Olá pessoal, a aula de hoje é a estrutura contábil. Nesta aula nós abordaremos os fundamentos da ciência contábil, as equações fundamentais de contabilidade, a metodologia contábil, o estudo das contas, uma introdução ao lançamento contábil e faremos também uma primeira apresentação dos principais relatórios contábeis. A contabilidade como ciência. A contabilidade é uma ciência social porque lida com os fatos das transações entre as pessoas. Portanto, toda ciência deve ter um objeto. Qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Podemos então definir o que é a contabilidade. A contabilidade pode ser definida como a ciência do controle do patrimônio de uma entidade. Uma entidade não é necessariamente apenas uma empresa com fins lucrativos, pode ser qualquer outro tipo de empreendimento, empresas sem fins lucrativos e mesmo organizações do poder público. E o que vem a ser patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O conceito de patrimônio, o conceito de bens, direitos e obrigações, nasceu primariamente do conceito de riquezas. No início da civilização, se caracterizou como desejáveis as riquezas que a sociedade criava. Para o controle das riquezas que a sociedade criava, começou-se a fazer os primeiros modelos de contabilização, modelos de contagem. Num primeiro momento, os bens é que representavam o conceito de patrimônio, os bens tangíveis. Depois, com o correr do tempo, a sociedade foi criando outros instrumentos, outros conceitos, e aí surgiram os direitos. Os direitos são, então, elementos patrimoniais desejáveis, mas não são tangíveis, não podem ser tocados. No exato momento em que surgiram os direitos, que surgiu o conceito de direitos, surgiu também o conceito de obrigação. Porque, se alguma pessoa tem um direito em relação a outra pessoa, esta outra pessoa tem uma obrigação em relação àquela que tem direito. Portanto, podemos definir que os elementos patrimoniais de uma entidade são, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Dentro desse conjunto de bens, direitos e obrigações, os bens e direitos têm uma característica positiva, são coisas desejáveis. E as obrigações têm características negativas, de um modo geral, são coisas não desejáveis. Dentro desse sentido, dentro dessa lógica, atribuiu-se sinal mais para os bens e direitos e o sinal menos para as obrigações. No momento em que se pôde atribuir sinais para esses três elementos patrimoniais, surgiu a grande figura da contabilidade, o foco da contabilidade, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, então, o que é? É a resultante aritmética da soma dos bens, mais direitos, menos as obrigações. O patrimônio líquido, podemos dizer, então, mais uma vez, é o foco da contabilidade, é o centro das atenções da ciência contábil. Como vimos, o patrimônio líquido resulta da somatória dos bens, mais direitos, menos obrigações. Transformado isso em unidades monetárias, em valor, em dinheiro, nós podemos dizer o seguinte, o patrimônio líquido pela contabilidade mede o tamanho da riqueza de uma entidade, seja ela pessoa física ou jurídica. Vamos ver, então, agora, um exemplo de como nós podemos medir a riqueza de uma entidade, no caso do nosso exemplo, de uma pessoa física, o nosso amigo João José. O João José tem um carro no valor de 20 mil, dinheiro disponível de 200 reais, um depósito em poupança de 2 mil, uma casa avaliada em 50 mil, um total de bens e direitos avaliados em reais de 72 mil e 200. Parte de sua casa está sendo financiada pelo sistema financeiro de habitação, e ele deve, então, 42 mil. Então, nós temos que carro é um bem, dinheiro é um bem, depósito em poupança é um direito, uma casa é um bem. A somatória dos bens e direitos, nós temos 72 mil e 200. Reduzido da obrigação de João José com o sistema financeiro de habitação, resulta o valor do patrimônio líquido de João José, que é de 30 mil e 200. Esta é a riqueza, neste momento, de João José. Para que nós possamos comparar o conceito de patrimônio líquido com medida de riqueza, vamos ver um exemplo de um possível patrimônio de uma outra pessoa, no caso, no nosso exemplo, Herbert Richard. O patrimônio de Herbert Richard é parecido, mas tem valores diferentes do de João José. Ele tem um carro de 150 mil reais, que é um bem, tem dinheiro disponível em mãos de 500 reais, também é um bem, um depósito de 200 em poupança, que é um direito, e uma casa avaliada em 400 mil reais, que é um bem. Contudo, ele tem duas obrigações. Ele deve 385 mil para o sistema financeiro de habitação, e tem uma outra obrigação, que é uma dívida de 144 mil, porque financiou o seu carro. Assim, se nós formos ver o tamanho da riqueza de Herbert Richard, nós teremos um valor inferior ao de João José. Somando o total dos bens e direitos de Herbert Richard, e subtraindo do total de suas obrigações, o seu patrimônio líquido está avaliado em 21 mil e 700. Nós vimos, então, dois patrimônios de duas pessoas físicas. O João José, aparentemente uma pessoa mais humilde, tem uma casa um pouco menor, tem um carro um pouco mais barato, enquanto que o Herbert Richard tem uma casa muito maior e um carro muito mais caro. Contudo, as obrigações de Herbert Richard são muito maiores do que as obrigações de João José. A hora que se faz a somatória dos valores dos bens e direitos, e diminui-se o valor das obrigações, nós notamos que João José, apesar de mais humilde, neste momento é mais rico pela contabilidade do que Herbert Richard. Por quê? O valor do seu patrimônio líquido é maior do que Herbert Richard. Fundamentos da contabilidade. O grande fundamento da contabilidade é o que nós acabamos de ver. É a descoberta da figura do patrimônio líquido. É a descoberta da equação bens mais direitos menos obrigações igual ao patrimônio líquido. Esta é denominada equação fundamental de contabilidade. Dentre os elementos patrimoniais, as obrigações e o patrimônio líquido têm a conotação de fontes de fundo, de origens de fundo, aonde se obteve o dinheiro para fazer as aplicações nos bens e direitos. Com essa lógica, optou-se, a ciência cultiva fez essa opção há muito tempo atrás, de colocar num lado da equação apenas os elementos patrimoniais positivos, os bens mais direitos, e no outro lado da equação, os elementos patrimoniais negativos, as obrigações, e mais a riqueza dos donos da entidade. Esta equação, bens mais direitos, igual a obrigações mais patrimônio líquido, é denominada de equação de equilíbrio patrimonial. A apresentação dos bens e direitos do lado da equação e as obrigações e o patrimônio líquido do outro lado da equação, formando, então, a equação de equilíbrio patrimonial, mostra um conceito de balanceamento, o lado esquerdo da equação, é igual ao lado direito da equação. Esse conjunto representativo, bens e direitos de um lado, obrigações mais patrimônio líquido de outro, é denominado de balanço patrimonial. Portanto, o balanço patrimonial é o que representa o conjunto dos elementos patrimoniais de uma entidade. Vamos ver agora o patrimônio de João José representado dentro do formato de balanço patrimonial. No lado esquerdo, nós vemos os bens de João José, um carro, o dinheiro e a casa, e também os direitos, o depósito em poupança, totalizando o conjunto de R$ 72.200. No lado direito, nós vemos as obrigações de João José. Ele tem uma dívida com o sistema financeiro da habitação, de R$ 42.000, e não deve nada de carro, sobrando, então, o patrimônio líquido residual de R$ 30.200, totalizando o total da equação do lado direito de R$ 72.000. Esse é o balanço patrimonial representando o patrimônio de João José. Ao conjunto de elementos patrimoniais positivos, os bens e direitos, que estão no lado esquerdo da equação do equilíbrio patrimonial, convencionou-se denominá-los de ativo. Ao conjunto da direita, as obrigações de patrimônio líquido, convencionou-se denominá-los de passivos. Portanto, o balanço patrimonial apresenta o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Podemos ver este balanço patrimonial com ativos e passivos de João José numa figura que está representada a seguir. A metodologia contábil Vamos ver, então, em detalhes, a metodologia contábil nos seus aspectos e pontos principais. A primeira coisa é a identificação das transações que alteram o patrimônio da entidade. Aqueles eventos que fazem com que o patrimônio aumente ou diminui. A segunda etapa é a adoção de um método para o registro das transações. Para fazer o registro das transações, precisamos de um meio. O meio a ser utilizado é a conta contábil. Portanto, a adoção do conceito de conta contábil é necessária para os procedimentos de escrituração. A outra etapa da metodologia contábil é a atribuição de valor. Cada transação, cada avaliação que acontece no patrimônio deve ser medida em termos monetários, em reais, no caso do Brasil. Feito isso, podemos passar para a outra etapa da metodologia contábil. É a aplicação dos critérios de valorização de cada transação. Isto porque cada transação pode ter uma forma de ser medida diferente de outra transação. A próxima etapa é fazer uma classificação das contas contábeis para a apresentação dos relatórios. Isso é necessário porque cada relatório contábil deve ser estruturado de forma inteligente para atender aos principais objetivos dos usuários da informação. A conta contábil, o meio de controle patrimonial, Vamos retomar o exemplo do patrimônio de João José para verificarmos o que significa a conta contábil. Como podem ver no balanço patrimonial de João José, cada elemento patrimonial, seja ele bem direito ou obrigação ou patrimônio líquido, é representado por uma conta contábil conforme evidenciado na figura que está sendo apresentada. Atribuição de valor. O conceito de controle da contabilidade para fazer uma visão global do patrimônio de uma entidade é atribuir o valor a todos os elementos patrimoniais dessa entidade e também a atribuição do valor para todas as alterações do patrimônio de uma entidade. Método das partidas dobradas. Toda essa metodologia acaba sendo canalizada para o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas é o método de registro das transações de um patrimônio de uma entidade. Por que se denomina método das partidas dobradas? Porque no passado houve a metodologia simples, o método simples. O método da partida dobrada significa que haverá sempre duas partes de um lançamento contábil, a partida e a contrapartida. O método das partidas dobradas é assim também denominado porque ele mantém em estabilidade a equação de equilíbrio patrimonial. Sempre que houver o lançamento de uma transação, este lançamento, essa escrituração, deverá ser feita pelo método das partidas dobradas de forma a manter o equilíbrio patrimonial, o equilíbrio de ativos e passivos. Então, o método das partidas dobradas é o método único e aceitável para que se possa fazer o controle econômico de uma entidade dentro do conceito de equação de equilíbrio patrimonial. O estudo das contas Para começarmos esta etapa do trabalho, vamos primeiro ver a definição do que é conta contábil. Podemos definir conta contábil como a representação contábil de elementos patrimoniais iguais ou semelhantes. Como vimos, uma conta contábil é o meio de representar cada elemento patrimonial de uma entidade. Ao conjunto das contas contábeis, nós denominamos de plano de contas. Vamos ver uma definição mais específica de plano de contas. Define-se plano de contas como o conjunto de contas contábeis necessário para atender ao registro, acumulação e classificação dos lançamentos contábeis e todas as necessidades futuras de informações por meio das demonstrações e relatórios contábeis, fiscais, societários e gerenciais. de forma a permitir o controle econômico da entidade. Então, o plano de contas é o conjunto de contas que representam o patrimônio de uma entidade. Provavelmente, para cada entidade, deve-se fazer um plano de conta específico. Uma indústria tem um tipo de plano de contas, características específicas do comércio exigem outro tipo de plano de contas, empresas de serviço, outro plano de contas, e assim sucessivamente. As diversas atividades dos negócios provavelmente exigirão planos de contas diferentes. O plano de contas de uma entidade deve atender a todas as necessidades de informações dessa entidade, sejam elas legais ou gerenciais. É importante que o plano de contas seja estruturado primariamente, tendo como foco as necessidades gerenciais, e só depois, então, o plano de contas deve atender às necessidades legais. As contas podem ser classificadas de diversas maneiras. Uma das classificações mais importantes é o conceito de contas sintéticas e contas analíticas. São consideradas contas analíticas aquelas que recebem os lançamentos de escrituração das transações. São consideradas contas sintéticas aquelas que somam uma ou mais contas analíticas. Uma outra classificação importante das contas é se são contas transitórias ou se são contas permanentes. Contas permanentes são aquelas que representam elementos patrimoniais enquanto eles existem. Basicamente, são as contas do balanço patrimonial. As contas transitórias são aquelas que servem para apurar os saldos de apenas um período. Então, as contas transitórias são aquelas que representam as despesas e receitas. A estruturação de um plano de contas deve ser feita com muito cuidado. Assim, vários requisitos devem ser considerados. Alguns deles como partir de uma visão geral para o particular, atender todas as necessidades gerenciais primeiro, atender depois as necessidades legais, atender as necessidades operacionais da contabilidade e assim sucessivamente. As atuais necessidades dos negócios exigem um complemento de acumulação das transações, dos efeitos das transações do patrimônio de uma entidade. Além da classificação por tipo de conta contábil, por tipo de despesa, por tipo de receita, por tipo de ativo, por tipo de passivo, também a contabilidade deve se preocupar em acumular as despesas e receitas também por atividades, por centros de custo, por centros de despesas, por centros de receita. Então, o plano de contas deve estar preparado para atender a essas necessidades gerenciais. Codificação do plano de contas. A maior parte dos softwares existentes exige uma codificação numérica para cada conta contábil dentro de um conceito chamado de graus ou níveis. Assim, cada conta deve, além do nome, ter uma codificação numérica. Nem todos os softwares são com essa exigência. Alguns softwares, os mais avançados, não exigem que seja uma codificação numérica, podendo ser uma codificação alfanumérica. Estruturação das informações contábeis A base para o registro e acumulação das informações contábeis é o lançamento contábil. Denominamos lançamento contábil o formato de registro de todas as transações nos livros contábeis obrigatórios e auxiliares. O meio para se fazer a estruturação das informações contábeis é o lançamento contábil. O lançamento contábil, ele deve ter uma estrutura obrigatória e deve ser realizado da mesma forma para todas as transações contábeis. Por meio do lançamento contábil, é que nós vamos fazer o registro das transações que alteraram o patrimônio nos livros contábeis obrigatórios e auxiliares. O lançamento contábil deve ser feito necessariamente pelo método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, como nós já vimos, tem duas partes, a partida e a contrapartida. A essa partida e contrapartida se dão os nomes de débitos e créditos. Essa é uma convenção muito antiga e essa nomenclatura deve ser encarada, então, como uma convenção. A estrutura do lançamento contábil é a seguinte. Primeiro vem a data, depois vem a conta debitada ou a conta que recebe o débito, depois vem a conta acreditada ou a que recebe o crédito, um histórico e o valor. A data do lançamento contábil, além de registrar o momento em que a transação ocorreu e deve ser escruturada, também tem a finalidade de fazer o livro diário, o livro onde todas as transações são escrituradas em ordem cronológica de data. O lançamento contábil deve conter um histórico mínimo que faça com que o leitor compreenda minimamente o que aconteceu com aquela transação e os impactos no patrimônio de uma entidade. O valor do lançamento contábil é para fazer o processo de mensuração de cada transação e para se ter o controle patrimonial de cada entidade. Como o lançamento é feito pelo método das partidas dobradas, uma partida representará o débito e a outra partida representará o crédito. Se o lançamento contábil tiver mais de um valor, seja composto mais de um valor, poderemos ter mais de um débito e poderemos ter mais de um crédito. Os débitos e créditos do lançamento contábil estão ligados aos conceitos dos nomes dos saldos das contas do ativo, passivo, despesas e receitas. Convencionou-se que os ativos devem ter um saldo com o nome devedor e os passivos devem ter um saldo com o nome de credor. Assim, os débitos estarão relacionados com esses dois conceitos de saldo, esses dois nomes dos saldos. O devedor sendo do ativo e o credor sendo do passivo indicam que, aritematicamente, eles são opostos. Assim, devedor é inverso de credor. Nesse sentido, também faz-se a mesma relação para débitos e créditos. Um débito é o inverso do crédito. Sendo devedor inverso de credor aritematicamente e débito inverso de crédito aritematicamente, podemos fazer as seguintes colocações sobre como devem ser feitos os registros de débito e crédito nas contas contábeis. Para se aumentar um saldo devedor, se faz um débito. Para se diminuir um saldo devedor, se faz um crédito. Para se aumentar um saldo credor, se faz um crédito. Para diminuir um saldo credor, se faz um débito. Uma frase muito conhecida nos meios contábeis e que consideramos uma máxima para o lançamento contábil é A todo débito corresponde créditos de igual valor. Vamos ver agora alguns exemplos de lançamento contábil. Primeiramente, faremos o lançamento contábil numa metodologia de aprendizado denominada de lançamento por balanços sucessivos. Estamos vendo uma série de exemplos de transações de uma entidade. Vamos tomar como referência as transações números 1 e 2 para exemplificar o lançamento contábil. Vejamos como pode ser feito o lançamento número 1, que é a entrada de capital social em dinheiro, pela metodologia de balanços sucessivos. Esse lançamento deve ser feito em duas contas. É o que aparece na figura. Os 50 mil foram lançados na conta caixa, porque entrou o dinheiro no caixa, e ao mesmo tempo foi lançado na conta capital social, porque criou-se, neste momento, o capital social da empresa. O lançamento número 2 é a abertura de conta bancária com depósito em dinheiro. O lançamento sempre envolve duas contas contábeis, porque deve ser lançado pelo método das partidas dobradas, a partida e a contrapartida. Nós vemos aí que a primeira partida é a redução da conta caixa, que era de 50 mil e passou para um saldo de 2 mil. A segunda partida é a abertura da conta saldo bancário para representar a abertura da conta bancária de 48 mil. Vamos ver como fica o lançamento número 2, que é a abertura da conta bancária em dinheiro, pela metodologia do débito e crédito. O caixa tinha um saldo inicial de 50 mil. Com a abertura da conta bancária e depósito em dinheiro, o caixa foi diminuído de 48 mil. O caixa é um ativo. O ativo tem um saldo devedor. Esta transação reduziu o saldo da conta caixa. Toda vez que um saldo devedor é reduzido, é um lançamento a crédito. Portanto, houve um crédito na conta caixa. Já com o saldo bancário, é diferente. O saldo bancário é um direito, é um ativo, um saldo devedor também. Só que o saldo bancário aumentou. Toda vez que se aumenta um saldo devedor, é um lançamento a débito. Portanto, nós tivemos um débito na conta saldo bancário e um crédito na conta caixa. Após terem sido feitos todos os lançamentos de um período, é comum levantar-se um primeiro relatório para conciliação desses valores e para uma primeira verificação se todas as transações foram realizadas adequadamente. Este primeiro relatório contábil é denominado de balancete de verificação. Podemos ver isso na figura apresentada a seguir. O balancete de verificação é um levantamento de todas as contas contábeis que foram movimentadas no período com os respectivos saldos. Assim, ele mostra todas as contas contábeis da entidade, os saldos existentes, classificando-o em saldo devedor ou credor. Notamos que os ativos estão na coluna de saldo devedor e os passivos na coluna de saldo credor. As receitas estão na coluna de saldo credor e as despesas estão na coluna de saldo devedor. As receitas têm saldo credor porque elas são elementos que aumentam o patrimônio líquido da entidade. Como o patrimônio líquido da entidade está no passivo e tem um saldo credor, e as receitas o aumentam, então as receitas todas têm saldo credor. É diferente das despesas e é o contrário. As despesas diminuem a riqueza, diminuem o patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido tem saldo credor e as despesas o diminuem, elas todas têm saldo devedor. Relatórios Contábeis Básicos Do balancete de verificação, extraem-se os dois relatórios contábeis básicos, que são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do período. O balancete de verificação contém as contas classificadas em ativo, passivo, despesas e receitas. É deste relatório que se extraem, então, as demonstrações contábeis básicas. A primeira coisa a fazer para se concluir a formatação dos relatórios contábeis básicos é apurar o lucro ou o prejuízo do período, o resultado do período. O resultado do período é obtido pela confrontação do valor das receitas menos as despesas. Se o valor das receitas for superior às despesas, teremos o lucro. Se o valor das receitas for inferior ao das despesas, teremos um prejuízo no período. A tabela mostra a apuração do resultado do período do balancete de verificação que estamos trabalhando. Somando-se o total das receitas de R$ 6.000 e diminuindo o total das despesas de R$ 3.200, apuramos o resultado do período, que neste caso foi um lucro de R$ 2.800. Após apurado o resultado do período, podemos agora, então, fechar e encerrar o balanço patrimonial, que é a peça contábil mais importante. Só podemos fazer o encerramento e a apuração e o levantamento do balanço patrimonial após apurarmos o resultado do período. Vamos ver como fica o nosso balanço patrimonial que estamos utilizando como exemplo. O balanço patrimonial apresentado mostra o ativo à esquerda e o passivo à direita e o conjunto de bens e direitos no ativo e o conjunto de obrigações de patrimônio líquido no passivo. O importante é ressaltar no balanço patrimonial que o resultado do período apurado anteriormente, ele faz parte agora do conjunto do patrimônio líquido. Assim, o patrimônio líquido tem duas grandes contas representativas de seu valor. O capital social, entregue pelos sócios e os lucros obtidos ainda não distribuídos. Nós já apuramos o valor do resultado do período. Outro sim, o resultado do período de uma entidade, de uma empresa, ele é composto de muitas coisas, de várias transações, de vários tipos de atividade, de vários tipos de despesa e de vários tipos de receita. Assim, convém um relatório complementar que evidencie toda a composição do resultado do lucro ou prejuízo do período. Essa evidenciação e classificação do resultado do período em elementos significativos é denominada de demonstração do resultado do período. Veremos um exemplo com os nossos dados apresentados a seguir. A demonstração do resultado deve evidenciar o que é de mais relevante nos itens de receitas e despesas de uma entidade. No nosso exemplo, estamos dizendo que as receitas operacionais decorrem da prestação de serviços. No caso dos custos e despesas, estamos evidenciando que são despesas com cartório e com materiais de expediente, dando uma melhor evidenciação dos gastos da empresa naquele período. e, ao final, o lucro apurado de R$ 2,8 mil. O objetivo da demonstração do resultado do período, além de evidenciar os tipos de receita e despesas e apurar lucro, é dar aos investidores uma noção de qual o retorno do seu investimento. Portanto, da demonstração de resultados confrontada com o balanço patrimonial, podemos ter a melhor medida da eficiência da empresa, que é o retorno do investimento. O retorno do investimento, no nosso exemplo, pode ser obtido pela divisão do lucro líquido pelo investimento. Neste caso, é considerado como investimento o patrimônio líquido antes do próprio lucro. Assim, nós vamos dividir R$ 2,8 mil, que é o lucro do período, por R$ 50 mil, que foi o investimento inicial feito, e temos o retorno do investimento neste período de 5,6%. Na aula que terminamos de apresentar, verificamos a estrutura contábil, partindo da contabilidade como ciência, verificando qual é a metodologia que deve ser adotado para a escrituração das transações contábeis, verificamos como se deve se estruturar um plano de contas contábil que atende todas as necessidades dos usuários das informações, e conseguimos concluir com a apresentação básica dos relatórios contábeis fundamentais. também conseguimos mostrar a necessidade da apuração do lucro como um modelo de retorno de investimento. Para a conciliação dos estudos que vimos nesta aula, indicamos um livro de nossa própria autoria denominado de Manual de Contabilidade Básica. Neste manual, nós apresentamos com bastante detalhe como devem ser feitos os lançamentos contábeis e os relatórios contábeis básicos. Bom estudo para todos! Música